Música O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios do Dr. Monolito Eduardo Campos da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza com muito prazer. O Jefferson Peixoto, ele nasceu em 1978 em Fortaleza, foi aluno de ciências contábeis em Brasília curso que abandonou logo no início para ingressar e se formar na Faculdade de Jornalismo laureado pela Academia Brasileira de Letras em 2001 e com o prêmio ao seu amoroso Lima ganhou vários outros prêmios literários, teve seu trabalho como cronista e articulista vinculado em alguns periódicos, em especial no Diário do Nordeste graduou-se aqui em Letras e com licenciatura em Português e Inglês em suas literaturas aqui na Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, foi colunista da revista esportiva, está na área, coordenador de jornalismo da TV União, trabalhou quase uma década no setor de comunicação do Colégio Santa Cecília. Jefferson Peixoto é professor de português e também desempenha trabalhos como artista plástico. É assessor de comunicação do Ideal Clube, chefe da revista Preto no Branco, diretor-presidente do Vocábulo, uma editora, autor do livro O Melhor Livro do Ano, em 2008 e agora em 2011 ele escreveu o livro 96 Dias Embaixo da Cama. E para começar a nossa conversa aqui, Jefferson, eu queria saber quando foi, quando foi, em que momento da sua vida você começou a gostar por escrever e por literatura? primeiro é um prazer estar aqui de volta à FGF, principalmente ao lado aqui do Jonas Luiz, da Silva de Capuí, que eu sempre, quando vou, a carreira ainda é curta, mas sempre quando eu vou dar uma passeada no tempo, assim, eu sempre cito Jonas como um dos meus gurus, lá do início, do tempo que eu matava a aula para ir tomar café, o que eu chamava de Caverna Iluminada, que era a sala de Jonas. E sua pergunta, como é que eu começo a gostar de literatura? Acho que já nasci com isso, assim, já, não sei se há uma explicação exata, mas eu até brinco na orelha do meu livro, agora, que quando a primeira vez que me perguntaram o que eu queria ser quando crescer, dizem que eu falei que eu queria ser escritor. Não sei se isso é verdade, mas eu uso como a máxima hoje em dia, porque se tornou verdade, se não era, acabou se tornando. Porque tudo que eu faço, tudo que eu tenho feito ao longo de, acho que uns 12 anos de carreira, mais ou menos, é pautado na literatura e suas ramificações. Mas como você tem, assim, um escritor que você diz, rapaz, esse cara aqui, eu quero ser esse cara quando eu crescer. Tenho, inclusive, tenho, mas assim, com a evolução, você acaba criando outras referências, tendo outras referências. Mas de início mesmo, era Fernando Sabino, que inclusive, lembro demais, publiquei no Diário do Nordeste. Acho que você recorda isso. Claro, claro. Publiquei no Diário do Nordeste uma crônica chamada Quero Ser Fernando Sabino. Meu pai até que foi meio enciumado na época. Mas era porque era uma referência muito forte. Eu li toda a obra do Fernando Sabino. Fiquei muito triste quando ele veio a falecer, não me recordo agora, 2002 ou algo assim, mais ou menos. E, para mim, foi uma referência inicial. Depois disso, claro, você... Até você brincava que você tenha... O João sempre brincou dizendo que você tem que ler esses 100 livros aqui. E eu acabei lendo os 100 livros que ele falou. Aí você começa a adquirir um novo nível de cultura, um novo parâmetro para a arte, da literatura e para a vida. É verdade. Entende? Ah, e todos os seus livros têm A Jornada do Herói? Eu não sei nem se eles são heróis. Eu acho que se são, são heróis. Não chega a ser um anti-herói também, mas são heróis controversos, assim. São figuras cotidianas, assim mesmo, pessoas comuns, aparentemente comuns, mas que se envolvem em situações inusitadas. Mais isso do que heróis propriamente ditos. E por que quando você olha, quando você assiste um filme americano, quando você vê um romance desses grandes best-sellers, você começa a identificar imediatamente a Jornada do Herói? A Jornada do Herói, primeiro, o herói se apresenta, ele é uma pessoa maravilhosa, nada acontece de ruim, aí daqui a pouco ele entra numa desgraça infeliz, e a gente pensa, como leitor, no caso do cinema principalmente, e que ele jamais vai sair daquela enrascada, mas, no final, ele se sai daquela enrascada. A turma disse que a vida é desse jeito, mas a vida não é desse jeito, a vida não é assim. Então, que personagens você se inspira para você criar os seus personagens dos seus livros? Na verdade, a literatura, a criação, por mais criativo que você seja e queira se distanciar, você é autor da sua obra, isso é quase impossível. Então, assim, as minhas referências para personagens acabam sendo o próprio autor, o próprio Jeff Peixoto. O próprio Jeff Peixoto já é quase um personagem também. Então, assim, o próprio Eliakim, que é o personagem do 96 dias embaixo da cama... Ponto, bora mostrar aqui o livro. É. E ele tem muitas coisas minhas. Tudo bem que, para quem leu o livro já, sabe que o rapaz teve um probleminha, a namorada acabou o traindo com o melhor amigo. Isso não aconteceu comigo. Mas, assim, os elementos, as características do personagem, algumas coisas, ou são coisas minhas, ou coisas que eu vejo, coisas que eu empresto. O próprio Jonas pode estar nesse livro, algumas características em um ou outro personagem. Mas, essa coisa é quase linear do cinema. O cinema é blockbuster, assim, mais ou menos. O cinema de arte, ele cria umas variações maiores, assim. É verdade. Mas, o cinema é blockbuster, esse nome de Hollywood e André, a gente já sabe como vai começar, como é o meio, como é o fim. No final, vai ter um duelo do bem, um duelo maniqueísta do mocinho e do vilão. O vilão vai apanhar um pouquinho, o mocinho um pouquinho, e no final, dá o mocinho. Como você disse, a vida é completamente diferente. É exatamente isso que eu tento retratar nas minhas obras. Nem sempre os finais são tão felizes e nem são tão tristes. São corriqueiros, são coisas da vida mesmo. E como é o seu processo, por exemplo, quando é de criação? Você primeiro, você esquematiza, você diz, não, eu vou fazer essa história. Quando você senta para escrever, você está com a história na cabeça ou você é daqueles que sentam e começam a história e só levantam quando terminam de escrever? Ah, quiseram eu ser assim. Mas, tem uma frase até que brincam comigo, que é assim, acabo de ter uma ideia. Eu não sei de onde vem isso também, qual é a anomalia, qual é o processo mutante que me faz ser assim. Mas eu passo um dia tendo ideias. E nem sempre dá tempo de anotar todas elas, de tomar nota daquela coisa. Eu tenho um quadro lá no meu quarto, que se eu fosse fazer todas aquelas coisas que tem lá escrito, algumas até meio sem sentido. Como esse próprio, o 96 dias embaixo da cama, surgiu assim. De uma ideia sem sentido, uma pessoa passar 96 dias embaixo de uma cama. Quando você conta essa história para alguém numa mesa de bar inicialmente, a pessoa diz, você já bebeu demais. Mas a história acabou se tornando o fato, é uma realidade hoje do livro, um livro até de sucesso. Mas assim, eu não consigo fazer de uma sentada só. É muito complicado. Isso é até negativo, porque quando você passa uma semana sem escrever aquele romance, você sabia, John? Quando você retorna, você tem que reler tudo, retomar o processo, mergulhar outra vez na vida dos personagens e tudo. Isso é que houve. Mas seria muito melhor, sentar e concluir. É verdade. Porque, por exemplo, o primeiro romance que eu vi seu, a parte que eu contava a história do padre, e por que você abandonou a história do padre, um romance tão bonito? Eu acho que talvez o leitor do Jeff Peixoto, a sociedade que me cerca, aliás, a sociedade que eu estou inserido, ela não está preparada para esse romance que você citou, que eu não tenho problema nenhum em falar, que chama Um Assassino de Págras. Um Assassino de Págras. É um romance que você leu, é um romance que tem 300 páginas, é uma coisa que eu fiz com 19, 20 anos. Então, inclusive, até como ideia, como texto, ele precisa ser amadurecido também, ele precisa ser revisto. Mas acho que não é o momento ainda de lançar, mas ele não foi esquecido, não. Só acho que não é o momento dele. Eu tenho algumas obras na frente ainda, embora ele tenha sido escrito primeiro, algumas coisas ele vai produzir. Esse ano eu já estou lançando o meu novo romance também. Pois é, qual é a sua próxima obra? É uma outra história, outro romance meio, dizem maluco, mas não é. É bem sensato se reparar, chama o Câncer Jasmine, que é um personagem que, que ele tem uma anomalia, um câncer raríssimo, que é um câncer no coração, no qual o coração dele vai se partindo. E ele tem, e o médico, e os médicos não conseguem chegar a um diagnóstico, e ele tem poucos dias de vida, e ele, numa conversa com o médico, ele diz que ele quer reencontrar uma ex-paixão, um ex-abu, que não é o ex-abu, é ex-abu para ele, para ele é uma moia, para ela, e ele quer reencontrar essa moça. E essa moça não quer mais ver, nem pintar de ouro. Você sabia que você, e que você é um, é um dos raros gênios da humanidade? Eu? Sim. Não, não estou sabendo disso. Depois eu vou lhe dizer por quê. Porque Alberto Einstein, certo? Quando esteve aqui no Brasil, ele, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele passeando, e um cidadão, tudo que Alberto Einstein dizia, ele anotava aqui. Aí foi o Alberto Einstein, no final da tarde, ficou curioso, disse, olha, desculpe, professor, por que é que o senhor anota tudo o quanto, eu me lembrei, porque você tem as coisas lá na parede, certo? Por que é que o senhor anota tudo que eu falo aqui? Ele disse, é porque cada coisa que o senhor fala, eu tenho uma ideia, aí eu anoto aqui. Ele disse, meus parabéns, né? E porque eu só tive uma ideia na minha vida, da relatividade, você deve ser um gênios. Mas, todas essas suas ideias que você tem lá, parece que eu estou vendo, né? Aquela fitinha, não está lá, aquela ideia. É, os posses. Então, você pretende, em um dia, transformar tudo isso em livros? Jonas, eu tenho uma programação, porque, assim, a idade já está chegando, se aproximando, as responsabilidades vão aumentando, como você sabe também, hoje em dia eu sou empresário, eu tenho uma editora, então isso toma tempo também, uma responsabilidade, aquela coisa toda. Então, não dá para ter aquela aventura de escritor jovem e tal, e a gente sabe que o mercado brasileiro, principalmente o cearense, para escritores, ainda é uma fábula, ainda é uma coisa, é uma coisa para poucos, não é minha? Tem meia dúzia de escritores que estão ganhando dinheiro com literatura no Brasil. Até mesmo porque não há uma reserva de mercado para autores nacionais, a lista dos mais vendidos são autores, na grande parte, autores estrangeiros, etc. Mas, enfim, mas eu tenho uma programação, até 2015, que é lançar esse romance, agora eu tenho um livro de poesia que vai sair também agora, muito bacana, com ilustrações de José Guedes, que é um artista plástico conhecidíssimo, não só no Ceará, mas no Brasil, no mundo todo. Eu tenho, desse romance, o Câncer Jasmine, que vai sair, há uma peça de teatro também, que eu estou escrevendo meio que paralelo as duas, aliás, simultaneamente. quero concluir os meus quadros, eu quero fazer uma exposição também, eu já tenho 15 quadros, eu quero fazer uns 30 para selecionar uns 20, assim, para uma exposição, e quero fechar até 2015 com um filme, com um filme que eu queria muito fazer sobre o 93 Dias no Baio da Cama. Inclusive, já tive a oportunidade de enviar e de trocar uma ideia até com o Johnny Abreu, da Conspiração Filmes. Encontrei com, cheguei a jantar com o Scarles Barreto, conversando também sobre isso, ele está com o meu romance. Então, assim, talvez não saia, que tem de livro bom para ir, que tem de roteiro bom para fazer filme, certamente, o meu deve estar em uma fila, não sei em qual posição hoje. Mas aqui, já falei com esses nomes agora, eu estou falando com o Jonas Luiz, da Silva de Capuí, que é um grande cineasta, agora também. Deixa eu lhe falar uma coisa, quando eu fiz 70 anos de idade, certo? Eu disse o seguinte, aquela frase que o Peter Draco disse aos 92 anos, e agora o que é que eu vou fazer do restante dos 50 anos de minha vida? Eu vou fazer cinema, eu vou fazer pelo menos 50 filmes, eu não morro o Jonas Luiz da Silva de Capuí enquanto eu não fizer 50 filmes. Eu já tenho 20 roteiros, 20 em produção, e eu vou lhe dizer uma coisa, certo? Hoje, está faltando no Brasil um negócio chamado roteirista de cinema. Roteirista. Porque, não se engane, certo? Fazer roteiro não é fazer um romance, porque fazer roteiro, cinema é uma obra coletiva, você tem que reescrever para que uma equipe multidisciplinar entenda o que você escreveu. Exatamente. Existe hoje, e com essa lei de TV a cabo, com a obrigatoriedade, certo? De... Do conteúdo. A programação, o conteúdo de todas as... A TV paga, né? Ter a programação nacional, e todas as grandes produtoras brasileiras estão fazendo uma caça, entende-se, a roteirista de cinema. Eu acho que, para você, sem precisar deixar, entendo o seu romance, você pode começar a aprender a fazer esse trabalho, que é um trabalho que está necessitando de talentos. E eu quero, certo? Aproveitar aqui, fazer aquele filme do padre. Vamos fazer o filme do padre. Aquele filme do padre é um filme fantástico, embora que sejamos nós dois excomungados, mas isso é apenas o começo, né? Medir um processo muito grande. Talvez não, daqui para lá, o processo já esteja mais leve. E eu queria que você falasse um pouco desse seu livro aqui, que, inclusive, é raro, né? O melhor livro do mundo, eu lembro quando você... É o melhor livro do ano, né? E por que esse título aqui? Foi o melhor mesmo? Não, esse é uma... Acontece uma história... Esse livro foi maravilhoso, uma delícia de escrever, foi escrito em 40, 35 dias. Esse sim foi errado. Mas ele é um livro pequeno, um livro narrado em primeira pessoa, aquela coisa... Embora com um personagem, não o autor. E é um personagem... Mas inspirado em você também, né? Inspirado em um personagem muito parecido comigo, assim. E é enorme. Um dia na vida de um indivíduo com alguns transtornos bipolares, fobias, etc. Dogmas, paradigmas esquisitos, assim. E é só um dia dele que ele vai atravessar uma cidade que era uma cidade dele, que a qual ele pertencia, mas que era completamente estranha. Ele preso nas janelas singulares do apartamento, do carro, do escritório, ele não conhecia a cidade, de fato. O asfalto, o ônibus, o centro da cidade. É uma cidade... Eu não digo que é Fortaleza, mas é Fortaleza. Então, é um livro... Eu até tenho algumas críticas que dizem que é um livro elitista, porque ele narra todo o... Aquele inferno urbano que é o centro de Fortaleza, aquela... Ele trança aquela loucura, aquele comércio, a bandidagem, o mau cheiro. Então, ele cruza o centro de Fortaleza num processo diagonal que acontece em muitas coisas e acontece um episódio que dá nome ao livro, que se chama O Belhor Livro do Ano. Ele encontra... Eu já posso contar? O livro é de 2008, inclusive já está disponível na internet, quem quiser ler, está lá à vontade, gratuito. Ele encontra uma mulher pedindo dinheiro na rua, não se lembro direito exatamente, e ele diz não, ignora a pessoa. Aí, quando ele passa, a mendiga diz você vai escrever o Melhor Livro do Ano. Sem saber quem ele era. Aí, aquilo interessa muito, assim. Ele volta, como é a história? É o quê? Não, não falei nada, não sei o quê. Tá, aí... Por isso que é o Melhor Livro do Ano. E, coincidentemente, alguns anos depois, o meu livro, o 96 de Baia da Cama, chega a ser... Ganhou o prêmio já desde Carvalho. Pois é, quem acredita nessas coisas... Vou mostrar ele aqui. Onde é que a gente encontra esse livro aqui? Ele está em todas as varias de Fortaleza. Cultura, Nobel, o que restou da Nobel, Saraiva, agora na Varia Leitura, lá, Nova Varia aqui em Fortaleza, muito boa. Ele já foi editado pela sua editora? Não. Esse foi, foi uma outra editora. de Cifra História. E como é ser um editor de livro no Estado do Ceará? Jonas, e concorrendo, por exemplo, com aquelas empresas que tem lá nos Estados Unidos, não é? Pô, fraquíssimos. Na verdade, assim, é muito complicado em todos os sentidos. Eu achava que o complicado seria apenas a parte comercial da coisa, a parte do negócio, mas não, até a captação de autores. Isso eu falo num processo diminuto ainda, num processo inicial, que a minha editora tem dois anos, está engatinhando ainda. E como é distribuir o livro pela sua editora? Como é? Esse é um passo terrível? É tudo muito novo, assim, a tributação, a, acho que é aquela coisa do Pizzaiolo, que acho que ele não quer mais ver pizza na frente dele para comer, assim. Eu tenho medo até que eu acabe não querendo mais ver livro, assim, para escrever, porque o processo é muito árduo, assim, para a coisa. Porque você, primeiro, eu acho o principal, assim, é você encontrar bons autores e bons leitores. Porque, assim, eu acho que um dos lugares que mais se lança livro no país é aqui em Fortaleza, porque eu acho que se você abrir o jornal ou redes sociais, todo dia alguém está lançando livro nessa cidade, eu não sei para quem ler, sabe? São livros, são qualquer coisa também. A gente não tem uma produção direcionada. Então, assim, acaba o que tem de monografia virando livro, o que tem de receita de bolo virando livro, carta de amor, poema de guardanapo, que vira livro hoje numa facilidade muito grande, porque basta você ter uma... As gráficas são editoras hoje em dia, basta você gastar, se disponibilizar a gastar, aí você faz um lançamento bonito, cocktail, chama os amigos, pronto. E ali encerrou o processo. Mas vende 150 só, né? Porque se... É, vende. 150, né? Nessa faixa. Porque se você dá 200, já sai caro o cocktail, né? Já sai caro, porque você vai ter que depois dar de presente os outros, ou não, sai tão caro. Mas, assim, é um mercado complicado, é um mercado que desaprendeu. Ele foi se perdendo com o tempo, ele não soube se adaptar à nova realidade de outros atrativos. Por exemplo, se você pensar Fortaleza como uma cidade onde o seu maior ícone, entre aspas, é um escritor, nós temos a Praia de Iracema, que Iracema é um personagem de um romance. É, claro. De José de Alencar. Nós temos o teatro da cidade, o teatro José de Alencar, o escritor. As pessoas nem lembram mais disso. Fortaleza era para ser uma cidade muito literária. Assim como o Chile faz com Neruda, com Isabel Alende, que é espaço de visitação, a casa. Se você pegar a casa de Alencar aqui, quem vai na casa de Alencar? É verdade. Quem lembra de Alencar? Então, assim, era para ser uma cidade com vocação literária. muito, muito. Era para o turismo girar também em volta dessa coisa da literatura. Eu acho que se perdeu, se perdeu com o tempo. E os nossos personagens, é por isso que eu quero contar a história dos nossos personagens. Tem personagens aqui e que a gente nem sabe nem que são cearenses. Por exemplo, se você falar que quem é Dom Helder Câmara, muita gente vai pensar que ele é de Recife, né? O nosso cearense Dom Helder, a baixa juventude nem sabe pouquíssimo sobre a vida dele. Se você perguntar quem é Chico da Matilde, muito pouca gente sabe quem foi Chico da Matilde e só vão saber quando você disse que ele foi o Dragão do Mar, né? Então, outros personagens que a gente não sabe aqui do Ceará, que não se estuda a história do Ceará. Mas se você, eu faço até um desafio, se você perguntar, vou nem citar uma faixa etária aqui, mas pode ampliá-la muito. Quem foi Dragão do Mar, vamos dizer que é um centro cultural. Vamos dizer que é um centro cultural. Não sabe quem é, não sabe a história. Não sabe, não sabe que Chico da Matilde se engasgo há dois anos, que Chico da Matilde, o pai morreu aos oito, que aos vinte ele aprendeu a ler e escrever e que aos quarenta e cinco ele estava no Rio de Janeiro sendo ovacionado por uma verdadeira multidão e quando foi, quando ele levou aquela jangada, né? Para dar de presente lá no museu. Quer dizer, uma história de um cearense que era negro, principalmente por causa disso, né? que ninguém sabe. E outros personagens aqui do Estado do Ceará. E se for para o interior aí a coisa se complica, né? Aí a gente tem alguns que são, que tem um certo espaço, ganharam espaço para a Tativa da Saré, ainda tem um certo renome. E até alguns que, fazendo o inverso, que não são cearenses, mas que o Estado acabou adotando de alguma maneira e parece que são mais cearenses do que os outros. O próprio Luiz Gonzaga aqui não é, mas que ele tem uma importância maior porque muita gente quer estar aqui mesmo. Mas, assim, quando eu digo, assim, que eu acho que parou, porque a literatura é responsável por esse registro, né? Eu estava num programa, numa outra emissora de TV e eu estava com Gilmar de Carvalho, que é um grande historiador também, grande escritor, e ele disse que ele estava fazendo um livro sobre, eu não lembro, sobre as rabecas, se não me engano, a história da coisa que se faziam as rabecas do interior do Estado, e ele disse que foi deixar o livro dele em uma grande vivaria da cidade e disseram que não, não tinha espaço para o livro dele, só ocupava o espaço e não vendia, aquela coisa toda. Então, assim, isso é um... Por quê? A gente tem que descobrir qual é a causa, qual é a consequência. A consequência a gente já sabe, a gente descobre qual é a causa disso e como mudar também. Até mesmo... Mas não seria bom a gente fazer um roteiro, fazer um filme e lançar o livro depois que o filme está no cinema, a gente até vai comprar, tem acontecido muito isso, não é? É, o processo inverso da coisa. No processo inverso da coisa. É, esses livros, as pessoas criticam muito também essa nova literatura, principalmente estrangeira, não é? de vampiros, de lobos, não sei o que, mas também é uma fase. Rapaz, e essa sua revista preto e branco aqui, rapaz, me fale um pouco sobre ela. Isso é mais um das ideias que estavam lá no mural. Pendurada lá. Pronto. Estou dizendo que você é um gênio. Essa revista vai para a oitava edição agora, o lançamento, agora vai ser no final desse mês de maio. É uma revista feita por... E por que preto e branco? A ideia é muito engraçada. Se vamos fazer uma revista, você diz, ah, como? Ah, mas tem tanta revista. Tem tanta revista colorida, né? Tem tanta revista feita por preto e branco, conceitual. A pessoa diz, ah, porque é mais barato. Não, nem é. É quase. É uma revista conceitual. Então, a história engraçada da primeira edição, que saiu a primeira edição, eu tinha um patrocínio, tive um apoio cultural de uma empresa de máquinas de... de gráfica. E na segunda edição, esse empresário chegou pra mim e disse, eu pago toda a tiragem. Aí eu, opa, ótimo. Mas você vai ter que colocar o meu anúncio colorido. Colorido. Eu imaginei. Eu disse, de jeito nenhum. Eu quero chegar com essa revista na sua... Quando você fizer mais de 50 anos, né, João? 50 filmes, 300 edições, sei lá quantas. Por exemplo, uma Coca-Cola chegar assim pra mim e dizer assim, eu pago 10 milhões pra colocar o anúncio colorido na sua revista. Aí eu deixo. Daqui a não sei quanto tempo que quebra o conceito e vai virar uma marca assim. Poxa, vai parar o... Você viu? A Coca-Cola colocou... Então, assim, as pessoas vendem muito rápido os seus conceitos, assim, né? Ficam muito cedo. Espera um pouco, valoriza o processo, amadurecer as ideias. E é uma revista que eu tenho alguns amigos que fazem parte, que é o Max Franco, que é um autor, também um escritor muito bom, Alcimor Rocha Neto, que é um escritor também, tem o Laís Maia, que fala sobre ecologia, Daniel Moreno, que é um argentino, meio brasileiro, que fala sobre literatura e bebida, coquetel, essas coisas. E muitos convidados. Se você for olhar, acho que umas 300 pessoas já passaram pela revista Preto do Branco. Eu tenho um doloroso dever de comunicar pra você que saiu uma pesquisa recente lá. Os americanos gostam de fazer pesquisa, a universidade americana gosta de fazer muita pesquisa. E saiu uma pesquisa sobre as piores profissões do mundo, né? E as piores profissões lá nos Estados Unidos, a que não tem nenhum valor. E ganhou em primeiro lugar ator, né? A pior? É, porque lá tem ator demais. O ator pra ficar ator e a outra foi jornalista, né? Aí alguém perguntou, e aí o escritor disse, a escritor não é profissão, não. Nosso tempo está chegando ao fim, você tem um minuto para as suas considerações sinais que vão destaque. A pior coisa que você pode fazer comigo, na vez, é que você só tem um minuto. Um minuto tem 60 segundos, mas o comercial só tem 15 hoje. Bem, mais uma vez, eu quero encerrar como comecei, dizendo que estou muito feliz de estar aqui ao lado desse meu guru aqui que me ensinou muita coisa. A maioria das histórias que compartilhei com ele não podem ser contadas aqui. Mas é uma honra estar de volta aqui na FGF e parabéns ao seu programa, João, parabéns ao seu ATV. Ok. Eu agradeço muitíssimo a presença do Gesso Peixoto aqui no programa Destaque, que volta na próxima semana com outra personalidade em destaque aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa também tem um portal no youtube.com barra FGF e é esse e é onde você encontra estes e outros programas gravados e produzidos aqui pelo canal Universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Muitíssimo obrigado Muitíssimo obrigado a todos. Muitíssimo obrigado Legenda Adriana Zanotto